1, 2, 3, 4 Na porta de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e o copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou Que me atira o primeiro, você diz aí Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na boca de outro caboclo Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Gêmea e abre diz que ama, depois te esquece de ver Na porta de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e copo na boca de outro caboclo Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na boca de outro caboclo Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na boca de outro caboclo Essa bandida rouba coração na cama Gêmea e abre diz que ama, depois te esquece de ver Gêmea e abre diz que ama, depois te esquece de ver Gêmea e abre diz que ama, depois te esquece de ver